Música Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revela que o Brasil é o país com maior número de casos de violência contra professores. 71% dos educadores afirmam que já sofreram agressões físicas ou verbais dentro das escolas segundo outro levantamento realizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, essa realidade tem uma explicação. Analisar a posição da criança e do adolescente dentro desse contexto social é resgatar as políticas públicas direcionadas à criança, a começar pela educação. E essa educação, ela precisa de um exame completo, não particularizado, que é onde todas as crianças negras, brancas, indígenas e de todas as outras colorações, se isso é possível, sejam pensadas enquanto tal. Há 30 anos, os líderes mundiais na época assumiram um compromisso histórico com as crianças de todo o mundo ao adotar a Convenção sobre os Direitos da Criança, um acordo internacional sobre a infância. Os 196 países, entre eles o Brasil, se comprometeram a adotar medidas para assegurar o bem-estar das crianças, garantindo o pleno desenvolvimento. Em comemoração à data, o STJ promoveu o encontro para debater a legislação e jurisprudências relativas ao tema na busca por soluções para antigos e novos desafios. Com um projeto chamado Desconect, para poder estar trabalhando com essa valorização desses relacionamentos familiares, valorizando isso, a gente sabe por pesquisas que crianças que têm refeições em família, elas se envolvem pouco com droga. Então, assim, é importante esse resgate da família. A Constituição Federal também garante que a família, o Estado e a sociedade têm responsabilidade quanto à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, lembrou que essa missão está prevista ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância, que reforçaram as obrigações da Convenção Internacional. É o acordo internacional de direitos humanos mais gratificado em toda a história. Por isso, considerado instrumento de solidariedade internacional, sem precedentes. Para o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, houve avanços na legislação, mas na prática, ainda há muito o que ser feito. Como é que podemos esperar que uma família deseducada, sem condições materiais de alimentação, habitação, vistório e lazer, proporcione um ambiente feliz para uma criança? Se o pai é angustiado, a mãe é aflita, se todo mundo sofre com as angústias econômicas e financeiras, com a penúria, com a miséria, com a pobreza, como pensar que esse casal, digamos assim, pode proporcionar algo de bom para uma criança? Será isso sensato esperar isso? Tchau.